A Embraer enviará uma unidade do cargueiro multimissão KC-390 para a Força Aérea dos Estados Unidos. Tudo sobre essa notícia saiba agora nesse vídeo. Mas antes, se gostar desse vídeo, deixe o seu like, pois a cada curtida que você der nessa matéria, fará com que ela seja recomendada para mais outras pessoas, além de ajudar bastante no crescimento do canal. E também, se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Uma equipe formada pela empresa americana Leris, juntamente da brasileira Embraer, está se preparando para realizar uma demonstração do cargueiro KC-390, a versão Agile Tanker, a versão de reabastecimento em voo para a Força Aérea dos Estados Unidos. A Força Aérea Americana está buscando expandir as suas capacidades de combate ágil para enfrentar futuros inimigos próximos, o que torna a necessidade de operar em aviões-tanques em implantações avançadas evidente. E em resposta a um pedido de informações da USAF, a Leris, contratada como a principal americana, apresentou uma proposta para desenvolver o KC-390 Millennium, uma aeronave da Embraer. E essa iniciativa é resultado de uma parceria industrial anunciada em setembro do ano passado, e tem como objetivo oferecer o chamado Agile Tanker, uma aeronave que apoiará as operações a partir de pistas de pouso diversas e potencialmente austeiras, como aquelas encontradas pelas ilhas da região do Ásia Pacífico. Bosco da Costa Júnior, que é o presidente executivo da Embraer Defesa e Segurança, enfatizou que essa parceria adicionará as capacidades estratégicas adicionais à Força Aérea Americana, fornecendo mais aviões-tanques táticos e posições estratégicas. Até o momento, a Embraer entregou cerca de seis KC-390 à Força Aérea Brasileira, de um total de 19 unidades encomendadas, e também fechou acordos para fornecer dois exemplares para a Hungria e cinco unidades para a Holanda e Portugal. A Leris planeja realizar demonstrações iniciais à Força Aérea Americana, utilizando a solução de reabastecimento por uma mangueira de droga sobre a asa, mas não estão trabalhando em uma capacidade de lançar para tornar a aeronave compatível com expectativas da Força Aérea dos Estados Unidos. O KC-390 oferece a vantagem de operar em pistas mais curtas que os aviões-tanques atuais dos Estados Unidos, em pistas não preparadas, tornando-as mais flexíveis em termos de base, especialmente no Teatro Indo-Pacífico, nas Ilhas Cadeias. O Agile Tanker está equipado com uma barreira de reabastecimento leve instalada sobre a fuselagem traseira, à frente da rampa da carga traseira. A Leris, conhecida por sua experiência em missões de aeronaves, busca ser um disruptor viável no setor com habilidades fortes em engenharia aeroespacial estrutural. Além disso, o Agile Tanker contará com sistemas específicos dos Estados Unidos e comunicações resilientes para suportar os requisitos dos comandos do Jade C2, que é um conjunto de todos os domínios do comando e controle. A modificação da aeronave e a instalação de equipamentos de missão ocorreram nas instalações da Leris em Iaco, no Texas. Embora a USAF já opere aviões-tanques de combate, sendo a variante do Lockheed Marte C-130J, o KC-390 foi desenvolvido desde o início para desempenhar tanto funções de transporte aéreo quanto para o reabastecimento em voo, com a maior capacidade de descarregamento de combustível em comparação com o Hércules, configurado em Agile Tanker. Além disso, ele foi projetado como uma interconectividade com outras plataformas e uma arquitetura e conectividade aberta. Combinando a experiência da Leris com a principal especialista em missões de aeronaves como a plataforma de última geração KC-390M da Embraer, ambas as empresas estão prontas para fornecer a próxima geração de soluções de tanque para o Departamento de Defesa da Força Aérea dos Estados Unidos. Caso sejam bem-sucedidas à venda de um volume razoável para a Força Aérea Americana, a possibilidade de montagem de produção nos Estados Unidos e a parceria com a Leris está sendo considerada pela empresa brasileira Embraer. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários e se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.